Hoje, mais uma vez, o Sindicato de Saúde veio para fazer mais uma tentativa de negociação com o Governo do Estado a respeito do Decreto 3808, em que ele desfilia de uma forma bastante autoritária todos os servidores e servidores da saúde e do Estado do Paraná às suas entidades sindicais. Dessa vez, veio o representante da Paraná Previdência. E, mais uma vez, a gente colocou que há uma situação de bastante dificuldade das pessoas que são aposentadas para poder ter acesso ao sistema. O Governo do Estado não apresentou nenhuma agenda para a reunião com ele, para continuar essa negociação. Isso mostra uma prática do Governo antissindical, porque o prazo para o recadastramento se encerra dia 10 de março. As entidades sindicais reafirmam que essa medida é antissindical, por isso quer a revogação desse decreto. E quer também, na medida em que esse Governo não voltar atrás, não negociar, que haja uma prorrogação desse prazo. Foi proposta uma prorrogação de 12 meses, isso vai ser levado para o Governador. E a gente espera que haja um processo democrático de negociação. A PP Sindicato continua, junto com as demais entidades, denunciando essa medida como ilegal, que no mérito tem o objetivo central de enfraquecer a luta de resistência e defesa dos servidores públicos do nosso Estado. Continuaremos fazendo toda a luta para que, de fato, a gente revogue essa medida ilegal, ao mesmo tempo que já viemos intensificando a convocatória de paralisação para o dia 18 de março, onde nós vamos aproveitar o ato público previsto para Curitiba para denunciar os ataques que o Governo Ratinho e o Júnior vêm realizando sobre os nossos direitos, inclusive da organização sindical. E os trabalhadores da ativa também têm essa dificuldade, porque o sistema está viciado. Quando se abre o portal para fazer a confirmação dessa filiação, ele já vem marcado como não quero confirmar a minha filiação. Isso é um ato político do Governo do Estado contra o serviço público e contra os trabalhadores e ex-trabalhadores do serviço público. Quando ele conseguir fazer esse cadastramento, ele precisa de uma senha, ele precisa acessar o PR Consigue ou, para obter a senha, ele precisa ter um e-mail expresso do Estado que ele obtém através do RH. Então é um processo muito complicado que um servidor, digamos, aposentado, não vai ter essa habilidade de conseguir fazer através da internet. Nós temos bastante dificuldade em lidar com a internet e esse decreto exige que você faça isso na internet, que você tenha um número do Paraná Consigue, depois que você leve pessoalmente esses papéis, que assine na frente de uma pessoa do núcleo ou da Paraná Previdência. Então, tudo para dificultar.